Eee, maravilha, meu amigo! É do mesmo! Ô, ô, Diogo, tudo certo com você, meu irmão? Olá, Gilberto, tudo bem? Olá, você que está em casa nos assistindo. Tudo jóia, mais uma vez, começando. O que é a fumaça? O que é que está acontecendo aí? O que é? Dá um close no fumaça aí. Está procurando alguma música nova, é isso? Você está tentando enxergar o Diogo aqui? Eu acho que ele está tentando procurar alguma música nova. Como ele disse, está na hora de mudar. Vamos mudar, né, fumaça? É porque não dá para enxergar o oi dele, não, bicho. Eu vou falar o oi dele. Não dá para enxergar. Então estamos chegando. Obrigado você aí pela audiência. Um abraço para a galera lá de Itu, que está sempre nos assistindo bem. Galera, show de bola, viu? Estivemos lá semana passada, junto com a galera do programa do Jacaré. Excelente, receberam a gente muito bem. Obrigado, viu? Valeu, valeu, ô, Diogo. Ô, Edinho Meirelles, seja bem-vindo. Mais uma vez, estamos começando esse programa bacana do Jacaré, viu, Edinho? Com certeza, Gimenez. Boa tarde para você que está aí em casa. E os calores continuem ligando na nossa produção e participando aqui do programa. 65, 20, 47, 14. E a Tchônia, Edinho Meirelles lá no Face. E acompanhem tudo que rola nos bastidores do nosso programa. Agora, atenção, hein? Atenção, Brasil. Porque logo na próxima semana nós vamos estar trazendo aqui um homem. Isso é inédito. Música de suspense aí. Música de suspense. Isso é inédito na televisão brasileira, viu? Nós vamos estar trazendo aqui um homem que fala com os peixes e vira peixe também. E vira com música. Música de suspense aí. Demola, né? Demola, né, meu velho? Se eu estivesse morrendo por causa dessa música aí. Mais baixo, mais baixo. Calma, calma lá. Inédito na televisão brasileira, viu, gente? Programa do Jacaré em breve. Apresentando, apresentando um homem. Mostrando pra você. Um homem que vira peixe e conversa com os peixes. Ele vai conversar com dois peixes aqui no nosso programa. Vai fazer os peixes falarem. Fique atento, viu? Breve aqui no programa do Jacaré. E aí, maravilha, meu amigo, o Marvado, jurado do Jacaré. Lembrando que essa semana ainda tem o rapaz que vem entortar o bujão de gás com uma mão só. Esse também é número inédito na televisão brasileira. São cenas fortíssimas. Quem tiver problema no coração, mude de canal, não assista. Que é capaz até de infartar a hora que vê isso. Não, mas dá pra assistir. A gente acompanhou o vídeo. Acelera o coração. Ele mostrou o vídeo, a gente tava no nosso suíter assistindo o vídeo. Tá bacana, é forte, mas dá pra assistir. É forte, é fortíssimo. Obrigado, viu, Marvado? Gente, vamos seguindo. Meu amigo Fumacinha, você tem alguma coisa inédita pra falar? Tem alguma música nova? Ó, eu vou vestir uma saia na Avenida Paulista se isso acontecer, bicho. Você vai vestir? Então você já pode comprar. Vai do céu, pode se preparar. Já pode comprar a saia. Pode comprar. Fala logo e não fica me interrompendo, não. Pode falar. É o seguinte, quero mandar um abraço pra todo mundo lá perto do Hospital Campo Limpo, o pessoal do posto de gasolina que curte muito o programa do Jacaré. Um abraço aí. Só isso. E não fala mais nada no programa. Chega lá. A hora que quiser falar, você me chama, tá bom? Eu tô atacado. Da onde, Campo Belo? Hoje tem momento piada com a nossa policial. Aí o Nego fala assim, Gimenez, me leva naquele programa lá e manda aquela mulher me botar na cadeia pro resto da vida, rapaz. Se ela ficar lá tomando conta de mim, manda me colocar na cadeia pro resto da vida. Ei, Mari, tá com a moral danada, hein? Eita, meu Deus do céu. Ó, aula, aula, aula de dança aqui pras meninas. Por favor, carioca. Por favor, música DJ Alex Carioca. Agora nós vamos coreografar as meninas aqui. E essa vai pra todos os pegadores. Presta atenção, hein? Coreografia, eu vou ensinar agora pras meninas. Aumenta o som, aumenta o som. Vamos lá. Vai dançando, meninas. Vai dançando, vai. Sim, sim, solta lá pra cá. Sim, sim. Aí, 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 que bonito. Cara, eu não tomei de conta desse paré. Aí o negócio mudou, viu, meu amigo? Então vamos girar, vamos girar com a senha. Vamos girar? Naome Campo, velho, por favor, girando. Daqui a pouquinho tem muito mais. Tem videogame, tem show de caloros. Fica ligadinho no programa do Jacaré Brasil. Girando, girando, dançando, meninas. Eu sou o Luiz Maroto fazendo aquele magotinho diferente, diferente. Programa do Jacaré.